Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então bora lá fazer uma receitinha, olha só gente, com cebola, uma salada maravilhosa que serve para você servir de entrada no churrasquinho, comer com aquele pãozinho. Gente, eu tenho certeza que você vai amar fazer esta salada. É novo aqui no meu canal, se inscreva, ativa o sininho, me siga lá no meu Instagram se você vier fazer essa salada aqui que hoje eu vim trazer para vocês. Está chegando final de semana, vai assar uma carninha, vai, gente, fazer uma porção, faz essa cebola aqui que eu vou mostrar para vocês. Então antes de mais nada, ó, já deixa o seu like, compartilha para mim vir trazer mais receitinha para vocês. Então vamos lá, se você não tiver esse aparelhinho aqui, gente, ó, de cortar, né, eu vou usar esse aqui meu, ó, tá? Você pode cortar mesmo na faca bem fininha, tem que ser bem fininha, tá bom? Então vamos lá, ó, vou passar aqui, ó, vou passar aqui, ó, vou mostrar para vocês. Cuidado com o dedo, ó, vai ficar bem fininha, tá bom? Ó, eu tenho um negocinho para pôr assim, para não pegar o dedo, ó, eu vou cortar todas aqui e eu já volto com vocês. Eu acho que ele chama mandolinho, eu acho que é uma coisa assim, gente, esse aparelho, não sei. Ó, vou mostrar para vocês, ele vem com esse daqui, ó, mas tem uns que não vem, né? Então para não correr o risco, né, que está chegando no fim, Então aqui, ó, já passei aqui no meu refratário, gente, ó, vou dar uma soltadinha aqui, olha só, fica fininho, gente, viu? Então agora eu vou colocar água bem geladinha, ó, bem geladinha, tá? Tá? Super gelado. Aí para ficar bem mais gelado, deixa eu passar uns gelo aqui, ó, para ajudar mais aqui, tá bom? E aí, gente, você vai colocar uma colher de sopa de açúcar. Vou colocar mais um pouquinho aqui, porque eu pus menos. E vamos deixar aqui por apenas 10 minutos. Depois de 10 minutos eu volto com vocês para a gente estar temperando essa nossa cebola, Nessa nossa salada de cebola, tá bom? Então, até já. Prontinho, gente, ó, já deu uns 10 minutinhos. Escorri eles aqui, ó, tá vendo? Ó, opa. Gente, fica maravilhoso, viu? Sai todo aquele ardom e forte. Fica muito bom. Agora, bora temperar. Vou colocar aqui, ó, orégano. Vou colocar também sal. Eu uso aqui o salzinho temperado, tá? Vou colocar aqui também um pouco de tempero eduguedes. E também azeite, ó. Tá bom? Vou colocar aqui, se você não tiver limão, você pode estar colocando o vinagre de álcool, tá bom? Vou colocar aqui, ó, um suco de um limão. Então, ó, agora vou mexer aqui, ó. Tudo muito bem. E aí, pessoal, tá gostando do vídeo? Não esqueça de deixar aquele joinha, né? Deixa a oferta do joinha aqui pra Vanessa. Olha só, gente. O cheiro já fica maravilhoso. Vou misturar aqui tudo muito bem. Então, olha só, gente. Já dei uma mexidinha aqui, ó. Fica top da galáxia. Então, ó, olha só, bem de pertinho. Agora, né, gente? Eu vou ficando por aqui. Vou experimentando aqui com vocês. Eu espero que tenha gostado. Se inscreva aqui no canal. Fazem aí na casa de vocês. Não esqueça de me marcar lá no Instagram, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus e Legendas por Querida Criança de Deus